Heeeei! E ai, mano F2.E. Já da o papo Esta aqui está braba Explode Expló WOÖ DJ mano F2 Difícil de aturar Soca nessa vagabunda Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o baquete Amém.